Bom, estou ao lado aqui do vice-governador Zé Jodan, que veio fazer, é claro, veio votar para o segundo turno. Como é que está? Está a missão cumprida? Venham, tragam seus parentes, as pessoas que não votaram no primeiro turno, aquele velhinho que falou, ah, eu não vou, venha com ele, vai, dê uma dispersada, faz um devaneio, traga ele para votar. Vamos mostrar que Rondônia é forte no desejo de votar. Não vamos ter aquele número de abstenção que nós já tivemos. Então, é isso, vamos em frente, está fácil, não tem fila e vamos cumprir o nosso dever e eu convido a todos vocês que estão nos assistindo, venham votar. Nós temos dois rumos a seguir. O rumo aonde nós vamos ter a desordem, nós vamos ter tudo que não serve para as pessoas que querem o bem das famílias, que querem o bem-estar dos nossos filhos, dos nossos netos. E nós temos o outro lado, aonde tem o respeito, aonde respeita as igrejas, aonde respeita as pessoas, respeita quem trabalha, respeita o livre, a economia livre de mercado, aonde nós podemos importar e exportar, de abertura de negócios e de oportunidades para quem tem vontade de crescer, do empreendedor. E nós temos esses dois lados. Eu vou ficar com o lado do empreendedor, do verde e amarelo. Convido você também que venha expressar a sua vontade. Nós vivemos uma democracia, uma democracia com respeito, uma democracia onde respeitamos as pessoas e todo mundo tem o direito de ir e vir. Nós não queremos ao contrário disso. Essa é a minha expressão, essa é a minha vontade. E é isso que eu passo para os meus amigos, os meus queridos ouvintes do Estado de Rondônia. Eu peço ao povo, alguém, que faça uma análise, uma reflexão, como estava este Estado em 2018 e como está o Estado hoje. Como estava a nossa educação, as nossas escolas, em todo o Estado, com alunos estudando dentro de contêiner, uma educação que estava com as escolas praticamente todas, assim com muitas avariações, e ver hoje como é que estão nossas escolas, os investimentos, a segurança do governo, a organização, o cumprimento do dinheiro aplicado em todo o Estado. Então, mas o povo é soberano, o voto é soberano. Vamos ver o que acontece daqui para amanhã. Mas eu quero dizer aos senhores, façamos uma reflexão do que este vice-governador e o Marcos Rocha fez para o Estado. Este vice-governador usou o avião, menos de dez vezes o avião do Estado. O outro vice-governador usou o avião mais de 150 vezes. Por aí vocês tiram o modelo que foi feito este governo. Eu e o Marcos Rocha fizemos economia, prestamos um serviço de excelência e o dinheiro foi aplicado com respeito e com ordem para que trouxe o bem-estar para o nosso povo de Rondônia. Trouxe aqui algumas palavras a respeito das eleições em nível federal e também em nível estadual. Com imagens de Gustavo Henrique, do Félix, nas eleições 2022.